A CIDADE NO BRASIL Eu vejo você, eu vejo você Eu vejo você em torno de mim Eu vejo você, minha mente está on its own É muito tempo que eu caí esta forma Eu vejo você, minha mente está on its own Eu vejo você, minha mente está on its own Eu vejo você, minha mente está on its own Se inscreva no canal.